Galera, tão começando mais um vídeo aqui no canal Família Youtuber Já vai deixando seu like agora no começo do vídeo, vai inscrevendo no canal A gente vai tá abrindo aqui pacotinho de figurinha e tá mostrando também o que a gente tem pra colar Vai tá mostrando um pouco da gente colando também Já vai deixando seu like aí pra acompanhar Aí galera, essa aqui é a que a gente tem pra colar, ó Tem bastante jogador bom aqui Aí esses dois pacotinhos aqui, ele vai tá abrindo Vamos ver se vem alguma coisa boa aí Vai se inscrevendo aí no canal, enquanto isso, deixa seu like Pra tá ajudando a gente a tá abrindo mais pacotinho Vem o atacante do México E esses dois aqui Dois do mesmo país Mais dois do mesmo país Dois do mesmo país Mais dois Então a gente vai tá abrindo mais óleo aqui E esses daqui Lembrando também a gente tirou esse aqui, ó É a 00 Aqui do começo Aí também é essa aqui brilhante Ah, veio um jogador da Espanha Esse aqui é bom Esse aqui também Neymar Neymar Vem Neymar, galera Deixa o like aí, galera Deixa o like aí, ó Neymar Esse também Esse também que é repetir Ó, o melhor aqui do vídeo, hein Neymar Se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo Pra quem vocês Querem Que eu acho o Neymar Tá bom, pessoal? Neymar aí, ó É o segundo do Brasil, hein Muito legal, hein, pessoal Vem o Neymar Esse tá muito feliz Aí, ó Tirar uma foto aqui Tirar uma foto aqui do Neymar agora Agora a gente vai tá Separando aqui Pra vocês aqui, ó Já já a gente volta com vocês Tudo separadinho Aí, galera Tudo separado aqui, ó Tudo certinho aqui já E o Neymar aqui, ó Tá aqui, ó A gente vai tá colando aqui Deixa o like que vocês deram A sorte aqui, ó Pra tirar o Neymar A gente tá colando aqui Começando aqui, ó Eu vou colar isso aqui A primeira Zero, zero A gente tá colando ela aqui Deixa o seu like aí E compartilha, hein, galera Isso aí, ó A cola aqui Aí, ó Certinho Agora eu vou tá colando FWC1 É repetido É repetido Eu vou deixar aqui separado Então a gente vai Olha, gente Que a gente tem aqui Tem um desse país aqui É do Catar Mais sete Olha, colar Olha, colar Azeveira aqui Do Catar Aí, agora eu consegui Tira aqui Azeveira Azeveira Encolada Mais um do Catar Vou colar o Neymar aqui Neymar Já tem os anilos aqui Já tem os anilos aqui Eu vou ficar colando Agora o Neymar Vou colar o Neymar Todos aqui Estadunidos E aí, ó Neymar Vou colar ele aqui Colar ele aqui Peraí, galera Colado Mais um do Brasil Colado aí o Neymar Agora eu vou tá colando Aqui, ó Esse país aqui Tem bastante Tem quadro Esse país aqui, ó Vamos botar com o Neymar Esse é o país Esse aqui é o país Esse país aqui Aqui, ó Um atacante Um atacante aqui É o dezenove Aqui, ó Consegui atirar Colar ele aqui, ó Só tinha um Dessa seleção Colar Mais um Qual que tem mais Desse país? Cadê? É tudo isso aqui Ok, ó Eu acho É Esses três aqui, ó O lagueiro O atacante E outro lagueiro Vamos lá Esse aqui, ó É o vinte O lagueiro Vamos retirar O atacante Vamos colar aqui Tá meio difícil Tá meio difícil aqui Tá aí Vou colar mais uma aí, meu irmão Cola mais uma Porque tem quatro É o set aqui É o set Eu vou escrevendo aí no canal, pessoal Deixa o like A mil inscritos A bater mil inscritos Então compartilha esse vídeo Saiu o Neymar nesse vídeo Então compartilha aí pra quem Tá colecionando no álbum da Copa Que você conhece Compartilha pra esse amigo Pra tá se inscrevendo no nosso canal aí Tá deixando o like Você vai Já vai comentando aqui Qual jogador do Brasil Você mais quer A gente quer o Neymar E a gente conseguiu ele Esse aqui também é bom, pessoal Tem ele stickers É o Gavi Ele é o Ele é o Número 10 Galera, uma coisa que nós vai Tá fazendo aqui agora Nós vai tá passando de país em país Rapidinho Pra ver se nós já tem Alguma repetida Pra nós já tá se parando Nós já arrumamos aqui, ó A repetida aqui Já tem essa daqui Já tem essa aqui Já tem essa aqui Então a gente vai Do Catar Já saiu nenhuma Esse aqui daqui Do Catar não tem nenhuma Do Equador não saiu também nenhuma Se negão Se negão Também não saiu nenhuma Não saiu nenhuma Não saiu nenhuma Esse daqui Saiu É uma repetida Vamos tá colando ele já Tá colando rapidinho aqui Ele é o 15 Aqui, ó 15 Meio campo É meio campo Aí, ó Colado Do Estados Unidos Estados Unidos Aqui, ó 13 Comenta aqui Que vocês conhecem Esse jogador aqui, ó Ele é bom também Ele está aqui Então, a gente vai deixar aqui Já cola Já cola Pode cola Vou colar Essa aqui De Estados Unidos Que é 3 Meio campo também Aí, ó Colado Do lado Isso Por isso aqui Já tem um aqui Esse aqui É o 6 Não Tem mais nenhum Já vamos colar Meu irmão vai estar Colando ele aqui É o 6 Aqui É o primeiro E a segunda filha É É zagueiro, pessoal Peraí Tá meio errado aqui Aí Saiu Agora Agora a gente Vai estar Colando mais País Aqui Vou passar Para o Estadio Isso aqui Não tem nenhum Tem nenhum Isso aí Mas a gente Não tem nada Tem dois Já está Colado É o 15 E o 20 20 Só tem Os Não tem Eu vou colar Um Meu irmão E o Outro Eu não tenho Esses Dois Esse daqui É o 20 Eu vou colar Agora Eu vou colar A gente Já está com A gente vai tá completando esse álbum, então deixa muito like, se inscreve aqui pra gente tá conseguindo completar. A gente vai tá completando e mostrando com vocês, tirando o melhor jogador, Messi. Nem mais a gente tirando esse vídeo, já deu muita sorte. Argentina, a gente vai tá tirando também. Argentina a gente não tem ninguém. A gente vai tá tirando Messi aqui, se vocês deixarem o like aí e se inscrever. Nesse país tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acho que é o que mais tem até agora. Ainda tem bastante jogador pra gente colar aqui. A gente, vou pausar aqui. E quando a gente tiver colado tudo, eu volto com vocês pra mostrar como ficou. Aqui ó, aquele é meu papel. Agora o Prisma, vou colar ele aqui. Ele também é mó bom. Número 18. Galera, voltei. Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês como ficou. O que a gente conseguiu nesse vídeo. Conseguimos aqui a figurinha. Ela é bem rara, da Panini. É a 00. Aqui ó, a gente tem três dessa página. Os estados a gente não conseguiu nenhum. Conseguiu uma repetida, essa aqui. Essa página é as legend. A gente tem uma gold. Do Qatar, a gente conseguiu esse aqui ó. Esse jogador. O Equador, a gente não conseguiu nenhum. O Senegal também não. Nós conseguiu esse. Essa aqui ó. É isso. A gente conseguiu esse. E desse. E nós conseguiu esse. Esse aqui. Esse nós conseguiu esse. E esse aqui. Do Irã. Esse também a gente conseguiu esse aqui ó. Que no outro país. Eu percebi que era dos Estados Unidos. Eu pensei que era igual aqui ó. Porque é igual pessoal. Ele tava aqui. Daí eu falei. Daí eu falei. Por que tá diferente o estudo? É a caneta. Daí eu disse. Já aconteceu isso com vocês? Comenta aqui. Daí. Esse daqui a gente não conseguiu nenhum. Conseguimos nenhum da Argentina. Esse daqui a gente conseguiu. Esse daqui ó. Eu acho. É esse aqui ó. É. 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 Deixa eu ver isso aqui. O México conseguiu esse. Aqui a gente. Esse tem o Lewandowski. Ele é bom também. Tá fazendo muito bom. A gente conseguiu esse daqui. Conseguimos o Griezmann. E temos que ele é no papel. Isso foi o Griezmann. Não conseguiu nenhum. A gente conseguiu esse. Esse. E esse daqui. E esse daqui que já tinha repetido. Repetido. Da Espanha. Conseguimos só os melhores. E o Davi. Que tem ele. Legend. Esse aqui. Sérgio Busquets. E temos também o Pedro. Esse aqui. Conseguimos esse. E acho que esse. A gente conseguiu esse goleiro aqui. Temos esse aqui também. Eu acho que o Pedro. Hoje a gente conseguiu esse. E esse. Eu pensei que não ia repetir. Porque todos são iguais. É. Todos são iguais. Não conseguiu nenhum. Mas querendo. Kevin De Bruyne. A gente vai conseguir ainda. Daqui também nenhum. Aqui desse país. Desse. Marrocos. Esse aqui. É o Gui. E daqui esse. O goleiro. E esse daqui. E esse aqui. E esse daqui. Do Brasil. Conseguimos o Neymar. E também temos o Danilo. Esse aqui. Essa brilhante. E também. Esse jogador aqui. Esse aqui. Acho que a gente tem mais. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tem bastante. E esse. A gente não conseguiu nenhum. A gente conseguiu esse. De Portugal. O monumento. A gente também. Que é o Cristiano Ronaldo. Aqui. Aqui. Esse. E nós temos o Arrascaeta. Ele é bom. É bom. Esse. A gente poluou ontem. Esse. Estou no chão. Ele também é bom. Tem ele. Gente. Daqui. Não conseguimos nenhum. Mas já temos três. Beleza. Da França. Argentina. E o nosso. Brasil. Da Coca 2. Mordete. Mordete. E esse daqui. Eu também. Eu não sei o nome. Aí. Ó. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E foi. E... Tchau. E hoje.